Vamos afastar nós dois, nós vamos ficar cada vez mais forte Vamos calar na boca de quem duvidar, a gente joga pra ver com a sorte Sim, sim, quatro, seis, dois, dois Eu peguei minha Mariazinha, eu peguei minha Mariazinha Beijão novo, galera, da saúde pra todo mundo Beijão novo, beijo novo, beijo novo Beijão novo, beijo novo, beijo novo Beijo aqui, hoje, vai ser novo Beijo Lavo, Boa, Boa Tá bom Olha que o mundo tá querendo abastar a voz E o nosso mundo é cada vez mais forte Agora é boa, agora Sem dar uma porrada, galera Ainda vamos lá Ai, não, vamos lá Ai, não, 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 não Quem disse que eu me derrubou Quem disse que eu me derrubou Sem dar uma porrada, né Só abri Ainda a gente vai falar Ainda a gente vai falar Ainda a gente vai falar Abre o rosto Quem disse que era só mais possível Sem dar uma porrada, né Tá se voltando de raiva Tá se voltando de raiva Quem disse que a dedo não tava cega Tá se voltando de raiva